Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tu trolou ele Eles te amam Aqui eu sou saboreável Até eu gosto de pizza É alface pra eles É um cara que fala? É sério, fala É café novo Por isso que eu to brava Porque a gente pode cair Olha só Isso não cai Olha só, o buraco ele não tá aqui O mais bonitinho pra mim é aquele Olha aquele narizinho lindo E aquele ali tem cara de esmigo Ah esse daqui é muito bonito também E aquele ali O mais bonitinho é aquele ali né O laranjinho Grêmio é raça Imagina se esterei Se tu me empurra eu caio lá dentro Não tá louco Não tá louco Vem, vem Vem Vem, vem Vem, vem. Tch, 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 tch Tch, 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 tch Que lindos! Cheirinho de cachorrinho novo. Sobrou? É, ele saiu lá da Livrag. Vamos lá? Coisinha mais... Eu peguei mais fofinho. Não, mais fofinho. Tá lá se afinal. Pode levar. Opa, essa roupinha nele. Bonitinho. Ia ser o mais bonitinho e o mais quietinho também. Pode pegar. Olha aqui a barriguinha dele, que linda. Eu sei dançar. Leva, leva, leva. Eu sei dançar. Leva, leva, leva. Eu sei dançar. Eu sei dançar. Eu sei dançar. Eu sei dançar. Ai, eu sei dançar. É? Não. Olha aqui as patinhas dele. Que linda do canil? Que linda do canil? Que linda do canil. Que linda do canil? Eu sou dançar. É a jogadinha, tá enjauada. Que ia ligar dentro? É a negadinha. Eu buclei ele em cima de você. Uuuhiim! Eles foram para o filhotinho longe. Tchau, tchau.